Cucaná de vagabundo Cucaná de vagabundo O probleminha sexual, vai Cucaná de vagabundo Cucaná de vagabundo Tá bebendo a cerveja certinho? Tá bebendo direitinho? Tá bebendo também a cerveja? Tá vagando todo Cucaná de vagabundo Cucaná de vagabundo Cucaná de vagabundo Cucaná de vagabundo Hum, quanta gente bonita aqui Vida! Ai, quanta gente linda aqui Cheia de diabinhas Cheia de coelhinhas Ai Cucaná de vagabundo Eu vi o povo de lá sensualizar Vocês eu não vi não Bota a mão no joelho Sensualiza Bota a mão Sensualiza Bota a mão no joelho Sensualiza Sensualiza Agora vim gostosinho Vai, 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 vai Lavabundo Bota a mão no juelho Bota a mão no juelho Vai, vai, vai Toma a blanda Cucaná de vagabundo Cucaná de vagabundo Cucaná de vagabundo Togo Todo Toma a blanda Togo Eu queria cantar uma música aqui, mas eu vou esperar. Eu ia cantar essa aqui, ó. O canalha tem a senha que te deixa fraquinha. Cara do freio. Tatuado. Fumando baseado. E aí? E aí? E aí? Vambora, fraquinha, vambora. Cantar comigo, vó. O canalha tem a senha que te deixa fraquinha. Tá no gelo. Cara do freio. Tatuado. Fumando baseado. Fumando baseado. Fumando baseado. Toma, toma só na pé Teguinha. Toma, toma só na pé Teguinha. Toma, toma, toma só na pé Teguinha. Toma, toma, toma. Toma, 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 toma. Não para, não. Abraça aí. Perteguinha. Toma, toma. Toma. A mulher que é vizem, abre a boca e dá um grito, Deus não gosta de mentira, o canalha A mulher que é vizem, abre a boca e dá um grito, Deus não gosta de mentira, o canalha Vai, mulher, vai, mulher Toma, 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 toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma 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 Ó o Zé, eu quero ouvir vocês cantando bem alto assim ó Você desce Eu desce Eu desce Eu desce Eu desce Eu desce Você volta na pepetinha V pouring V pouring Você não aguenta isso aqui não Você não aguenta não Você não aguenta Você não aguenta Isso Follow Bota, 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 gostosa Bota, 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 bota É o que gostoso? Bota, 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 bota Joga macio aqui que tão fazendo acusação séria É o seguinte Eu tô passando aqui no trito Missão Mano de gostoso, eu não gosto Joga, bota, 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 bota Se esse carnaval for namorado aqui É o seguinte Eu não quero compromissos, eu só quero é Meter, meter, meter Agora mete, não para não, não para não Mete, 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 mete Mete, mete Quem tá solteiro no canal, volta Quem tá solteiro, canta assim, ó E lá, 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 lá E lá, 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 lá Se esse esse parelhão Namorar pra quê? E lá, 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 lá E eu não quero compromissos Pina a bunda, pina a bunda, vai, vai Vai, mexe, 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 mexe Vai, mexe, mexe Vou meter, vou meter, vou fazendo Vou meter, vou meter, vou meter Não para não, vai, vai, vai Mete, mete, mexe, mexe, mexe Mete, mete Vou meter Joga, bota, 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 bota Deus abençoe vocês também Muitos anos de vida Não se importe não É que os jovens de hoje em dia Tão tudo assim mesmo, entendeu? A gente gosta da agonia Tem alguém solteiro aí? Tem alguém solteiro aí? Tem alguém solteiro aí? Tá não? Um monte de coroa gostosa Tudo linda, maravilhosa, cheirosa A sozinha de vocês aí é sendo tão solteira É o seguinte De dar o solteiro no carro da mão Plata senhor Solteiro sim Sozinho é nunca Solteiro sim Sozinho é nunca Solteiro sim Abraça amigo solteiro Abraça amiga solteira Abraça amigo solteiro Abraça amiga solteiro Abraça 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 Abraça